O William Stavares está no local e vai dizer pra gente se tem alguém da prefeitura trabalhando, fazendo alguma coisa. Que a gente já foi tanto aí, né? Se soltar o carro da TV pra Jussara sozinho, ele vai e chega na ladeira da granja. Você também, né? Às vezes você tá em casa dormindo e opa, ladeira da granja. Não, de novo, novamente, outra vez. É o que temos pra hoje, William. Esconta aí. Tem alguém trabalhando ou nada? É contigo. É verdade, viu, Douglas? Ano novo se aproximando, contagem regressiva, meu amigo, por aqui não tem ninguém trabalhando. A situação é essa que você acompanha a partir de agora nas imagens do Pereira, o motociclista se arriscando ali, acabou de passar por esse trecho aqui que dá acesso à ladeira da granja. E a saga por aqui continua, meu amigo, toda vez que precisa passar. Companheiro, vamos aproveitar aqui, Pereira. Qual o teu nome? Meu nome é Anderson. Bom dia, Anderson. Você sempre tá se arriscando por aqui? Sempre, sempre se arriscando aqui. E por favor, a gente tá pedindo um apelo aqui, né? Porque pra olhar pra comunidade, né? Pelo menos o JHC, me desculpe, mas você tá fazendo muitas coisas de benefício aqui pro nosso local do turismo, mas só que, por favor, pelo menos isso aí, ó. Anderson, inclusive a prefeitura disse que iria interditar o local, aqui deixar todo isolado pra realizar uma obra. Essa interdição deveria começar no dia 16. O que é que tá interditado por aqui, você que mora na comunidade? Rapaz, só... é assim, não moro aqui, tá entendendo? Você passa sempre? Só passo sempre, né? Mas assim, tá uma situação muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Pelo menos, olha, parece que isso aqui é uma coisa simples, não é uma coisa tão demais, né? Assim, que é coisa de cinco anos, três anos, né? É pouco. Eu queria que, pelo menos, um apelo aí, que faça isso aí o mais rápido possível, né? Será que vai chegar a virada do ano e esse problema vai continuar? Porque não tem ninguém trabalhando aqui no local. Hoje ainda é quinta-feira. Pois é. E só vem uma máquina ficar aqui, ficar só parada. O que eles podem fazer é só tirar algumas coisas, né? Isso. Mas é retirar a lama? Retirar a lama, somente. Você não tem medo não de passar por esse trecho, acontecer algum problema, algum acidente ou até quebrar a sua moto? Rapaz, até que ontem à noite eu fui passar aí, foi arriscado até um jacaré, passou por debaixo da minha moto e eu levantei as pernas. Tem que estar com a perna preparada também, né? Pois é. Ainda tem isso, além de tudo, ainda tem o risco de encontrar um jacaré aí. Pois é, né? Aí eu peço aí um apelo, né? Mais uma vez, um apelo. Valeu, Anderson. Muito obrigado, viu? Por sua participação aqui no Balanço Geral. A gente vai caminhar só um pouquinho aqui com o Pereira para mostrar, olha só. E essa é a realidade. A gente acompanhou atentamente a reportagem que foi feita pelo nosso colega Neto Mota, os carros atolando. Assim que a nossa reportagem chegou aqui ao local, observou vários motoristas se arriscando, carro pequeno, moto, até um ônibus que foi passar por aqui, que é alto, mas enfrentou muita dificuldade. Aqui no local, viu, Douglas? Meu amigo, só tem cantiga de grilo aqui, porque não tem ninguém trabalhando. A gente veio, falou sobre essa situação há 15 dias, porque deveria estar interditado. O que a gente observa aqui, só pneus, um cone ali, um pedaço de madeira, mas tudo isso daqui foi colocado pelos próprios moradores. Tem que ter a mesma paciência daquele pescador que está por ali. Inclusive, a gente já conversou com ele da outra vez, tem que ter muita paciência. Toda pessoa da comunidade que passa aqui por nossa reportagem fala sobre essa situação, porque aqui é uma importante ligação entre os bairros do Bebedouro e Xanda Jaqueira. Muita pessoa vai trabalhar, tem que resolver alguma coisa no centro, passa por essa rota, ou retorna para casa, passa por aqui também e fica se arriscando. A gente até aproveita, não é, Douglas? Já que não tem nada que faça essa interdição aqui, que bloqueie isso, mas a gente aproveita para orientar os motoristas que não confiem de passar por esse local, porque aqui, a cada dia que passa, esse transbordamento do Riacho do Silva está piorando, tem muitos buracos nesse trecho aqui, tem motorista que está se arriscando demais, já que não tem nada que identifique, não tem sinalização, nada que identifique esse ponto de bloqueio aqui. É bom você se precaver, você se proteger e ser consciente, meu amigo. Procure outra rota, porque por aqui, é como o nosso entrevistado falou há pouco tempo, até jacaré tem, de repente você pode até encontrar um bichinho desse por aí, você passa de moto, tem pessoa que passa de bicicleta, o tempo todo a gente observa essa situação. As pessoas se arriscando, além de tudo, é uma água contaminada, uma água suja, além do risco de acidente, tem o risco também de contrair alguma doença, porque vários córregos passam por esse trecho aqui do Riacho do Silva, e a situação é essa. A gente vai aproveitar e reforçar mais uma vez esse apelo, né? Quinta-feira, ano novo chegando, mas por aqui, já olhei, já pesquisei, tem nada de obra por aqui, viu Douglas? Eu volto com você. O que é lamentável, tá? Porque dias atrás, nós mostramos aqui que a Prefeitura se comprometeu com a comunidade de Bebedouro e da Jaqueira, né, de começar a obra por aí. Infelizmente, a gente não sabe o que é que aconteceu, que a obra ou começou e parou, ou pelo jeito não começou nada. Não tem ninguém de nenhum órgão aí fazendo alguma coisa. Gente, isso é uma via importante demais. Olha o risco desse senhor agora, aí, atravessando. Aí você não vê, cai no buraco, tosse, quebra o pé, uma perna. E essa água, que água é essa? É contaminada, não é? Olha o risco pra saúde desse senhor. O rapaz de moto que vai pro trabalho precisa passar aí pra se livrar do caos, que é o trânsito na Aldovaldo Gomes Monteiro, pra se livrar do caos, se livrar do caos do trânsito na Fernandes Lima. Pega aí, pra depois pegar aquela principal de Bebedouro e, infelizmente, olha, agora, duas motos. Uma vai, outra vem. Lá embaixo, ó, descendo, vem outra. Se cai num buraco, aí você vira pro lado, pode se complicar, pode se comprometer. Não é possível que ninguém vá fazer nada. Até porque a própria Prefeitura de Maceió emitiu uma nota dizendo que as obras aí, na ponte do Riacho de Silva, nessa ligação da Ladeira da Granja com o Bebedouro, iria começar. Quando? Por que não começou? O que é que aconteceu? Choveu? O que é que houve, gente? Que essa obra não foi pra frente? Precisa de uma resposta. E estamos aqui, nossa produção tá, inclusive, nesse momento, tentando falar com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura pra que mande uma resposta, urgente, é emergencial. Não é coisa do outro mundo, não. Até porque foram vocês mesmos aí da Seminfra que disseram que iriam começar uma obra aí nesse trecho. Cadê a obra? Interrogação bem grande, a gente tá aguardando.